Comissão 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 Hum! Hum, eu sei que eu não esclamo, coraca e dança Momem isli popriste, só não me espita calça Zade se mi potanule, poput srugli vlada, Svjeta tvoih pogreta, kajane malin, nike znam. Petra! 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 Da si pored mene ti, Želio mi, da si pored mene ti, Želio mi, da si pored mene ti, Želio mi, da si pored mene ti. Petra! 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 Padrão, Padrão, Padrão